E aí, galerinha? Beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso, Gledeira de fundo. O que é isso aí na sua mão, Gled? Fala pra mim, isso é uma pipa ou uma arraia? Isso é uma arraia. É uma arraia. Qual que é a diferença disso aí pra um peixinho, Gled? O peixinho é menor, né? E vai rabiola. Não, o peixinho é duro, ele pede rabiola. A arraia é mole. Aí ela murcha e não precisa de rabiola. Ah, eu jogo tudo no alto, eu vou cortar e avoar. Pra mim é tudo igual. Rapaziada, tudo ali, ó. Tem outro lá no fundo, disse que tava esperando as pipas de Gled. Mas o Gled não trouxe a pipa pra ele. Deixou o homem sair. Pega aqui, viado. Pega aí, tem aí, pô. Pega ali, pega ali. Todo mundo já tá com a minha rainha aí. Eu vou tentar erguer pra tentar cortar uma pipinha, mas rapaziada, a chefa não vem hoje, como vocês sabem. Nono mês de gravidez, então não é muito bom andar, né? Sair andando, assim, sair caminhando ou até mesmo se esforçando. Então eu vou tentar gravar pra vocês o cruz da galerinha e talvez eu grava alguns meus também, tá bom? Que é isso que vocês querem. O importante é ter esse tipo de vídeo na internet aí pra vocês se divertirem. Acompanha mais esse vídeo e vamos que vamos! Gled vai erguer ali a raiota dele. Vai, Gled, me mostra essa bagaceira aí. Olha que coisa linda, bicho. Agora. É, esse aí é antigo, hein? Bad boy, filho de bad boy, né? É. Gled, manda pra cima, filho. Vamos lá. Esse aí é peixão, ó. E é tudo da antiga, hein? Até na lata eu tô. Você tá de latinha? Eu tô de latinha. Que isso. Mas a linha não é antiga, não, né? Produtor de linha. Peixão, hein? Será que os caras vão ter coragem? Eu vou sentar o braço. Gled falou! Você tem homem aí. Bora! Quem que é homem aí? Calma que eu vou levantar, Gled. Calma. Rapaz, ali tá com a minha linha. Ele vai cruzar com o Gled. Acabou de cortar ele ali agora. Vamos ver. Para aí, não quero mais brincar. Não tem como não, Gled. A linha do chefe não tem como, velho. Não, mano. Olha lá, ele usando a linha do chefe. Não tem como, pô. Ô, Gled, olha que a pipa dele nem mexia, velho. A minha pipa foi pra linha dele. Foi. Deu de latinho certinho. É só de parar a mão. Você sabe onde você compra essa linha aí ou não? Sei, sei. No site, besta? Aqui, ó. Tem no site, é. Não tem. Se o Gled entrar no C10, você vai cortar 10. Pegou a raia do chefe. A raia vai girar, ficou olhando. Como é que levou isso aqui? É, meu. Você puxa, a hora que ela apontar o bico pra cima, você puxa de novo. O bico é essa parte preta. Ele não vai conseguir o Gled. Não, Gled. Vai tentando, velho. Se não tem intimidade... Até amanhã é dia, besta. Se não tem as manhã, filho... Puxa, dá-lhe um rancãozito. Aí. Aí, velho. Nunca critiquei. Critiquei, sim. Pô, ainda bem que dá pra cortar o bico. Não dá não, tá? Ele tá filmando inteiro. Ó. Vixe! É porque eu não tô com a camisa da faia, você bota o bico pra cima. Ela vai girar. Você bota aqui, ela vai girar. Ela vai pegar o vento. Pegou o vento, puxou. Vai girar, puxou. Vai girar, puxou. Vai girar, puxou. Entendeu? E vai metendo linha. Nesse momento, ó. Vai metendo linha. Aí. Não sei se é, agora tá no alto, gente. Ó, continua aí. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Entendeu? Ela sempre faz girar. Parou a mão, ela gira. Apontou o bico pra cima, puxou. Ela ficou muito doida essa raia ali. Pode você mesmo soltar isso aí, cara? Ah, eu gosto, hein? Cadê a bico de alho? Ele abaixou pra arrumar a rabiola pra deixar mais leve. E diz o homem que vai cortar o Glete de novo. Porra, Glete, olha. Porra, Glete, você tá perdendo pro... Pro cara que não sabe... Eu não ia falar isso. Você ia perder pro maluco e não sabe erguer. Não sabe se eu tô amando. Que que é isso? Não cola, não. Mete o braço. Você coloca dentro do barão e é fuma, besta. Eu já falei pra você. Ele me cortou, eu tenho que dar prazer pra ele uma vez, pô. Você combinou com ele, né? Combinei com ele. É igual os caras falam com meu zé, né? Tudo combinado. Nada. Eu chego num festival, 500 pessoas. Eles acham que eu saio combinando uma por uma. Os caras é foda demais, velho. É cada um que eu ouço, velho. Não tem como, não. Ele me deu 100 reais pra deixar ele me cortar. Pra deixar cortar o seu, ele? Ele me deu 100 reais agora, galera. Toma 100 reais que vai sair. Lá vai o Glete, se perder minha linha agora. Diz ele que agora é ele que vai usar minha linha. Caraca. O cara produz linha, fabrica não sei quantos mil quilômetros por dia. Não trai uma pipa. Quem que ficou sem pipa? Foi tu, não foi? Nós tudo. Por que que ficou sem pipa? Diz pra mim. Todo mundo se rar pra vender. Todo mundo pra cá. Todo mundo castilha. Ô, Glete. Pelo amor de Deus, Glete. O cara já manda mensagem atrasado. Ó. Grupo. Não, vem pra cá, o cara não traz pipa. Não traz pipa, não traz linha, não traz nada. Não traz nem a carretilha dele, ele trouxe. Ó. E já tá botando pipa errado. Olha o tamanho da pipa com a linha 10 de uma passada. Olha só. Olha o tamanho. Isso aí é pra pipinha pequenininha, pô. Ó. Pega aquela rainha lá que é pra erguer com aquela linha ali. Só pra ele ver a diferença. Vem aqui, Glete, que perto. Olha o tamanho da raia que eu criei pra colocar com a linha da direita. Olha o tamanho da raia que o Glete quer colocar. Mas vai dar bom. Vai lá, Bessa. Vai lá que vai dar bom. Ó. O Glete vai tentar botar a minha raia vermelha. Ele desistiu da outra. Ele tá achando que realmente não vai dar certo. Ele vai botar a vermelha. Ele não vai conseguir tirar essa raia do chão, rapaziada. Depois é preconceito. Vai vendo. Olha lá. Segundo. Ó. Agora vai. Por quê? Ele tem que dar um rancãozinho pra ela subir. Senão ela não pega vento. Ela é muito pequena. Agora é o cabelo de cada rua. Vou ensinar a Glete a colocar essa rainha aqui. Eu vou colocá-la pra tu, Glete? Então vai. E tu... E tu vai tirar ela pros caras. Eu vou filmar isso pros... Ó. Primeira coisa dessa raia. Carretilha no chão. Você pode erguer na mão? Pode. Mas carretilha no chão. E a argolinha, ó. Ela vai tirar. Puxou. Tá vendo como que da minha mão ela sai reta? Porque eu solto ela de pé já. Ó. Já tá no alto, Glete. Sim. Entendeu? Já tá no alto. E parada. Verdade. E essa ficou perfeita, hein? Vai, Glete. Tira a raia com ele. Então vocês tem que soltar essa raia de pé. Ela... Ela é parada, ó. Você pode ver que ela fica parada. Mas ela não é fácil de controlar, não. Fala aí. O ruim dela é pra levantar. Pra levantar. Pra levantar. Porque ela tiver no alto... Se você fazer isso aqui, dá aquela jogada assim, é problema, Glete. Ela é rápida. E ela é rápida, Glete. Ela é rápida. Eu vou filmar esse cruz do C. E não mete mais linha, não, Glete. Não mete mais linha, não. Vai desse tanto aí. Por baixo, Glete. Olha isso. O Glete... O Glete tem que meter o braço, pô, pra ficar massa. Bora, já tem. Você está metendo muita linha, velho. Ih, está na linha. Já foi. Foi. Já foi. Que rodadinha. Olha outra, Glete. Pega da direita. Já tem. Aí. O Glete jogou por cima. O cara está da direita do Glete. Olha que rainha maravilhosa. Se ele souber, a cruza é dele, aí. Está na linha. Mandou o Glete. Pô, o Glete tentou. Você tentou tentear de raia, não, né? Você não tenteou de raia, não, né? Não, eu não vi isso, não, velho. Deixa eu te perguntar. Você não tenteou com a raia, não? Eu estava batendo, falando que ela girasse para me descer. Mas aí foi uma raia. Essa raia aí, qual que é a moral dela? Por baixo ou por cima? Você joga para a mão, ela vai girar. Apontou, você viu que o bico dela é pintado. Apontou para onde você quer, você mete o braço. É fatal. É fatal. Você mete o braço que é fatal. Tem que ter costume, cara. É ruim. Quem não pilota a raia pequena é complicado, porque ela gira muito, cara. A raia, você... Deu mais ou menos? Você cortou um e tomou uma. E pipa grande? A pipa é melhor. Abra a caixa de Pandora. A caixa de Pandora? A caixa de Pandora. Olha a de cima. Não, é aqui de cima, é só puxar. Agora o do cara é tão sofisticado que... Essa aí que você me deu, embaixo. Olha esse pipão embaixo. Aí. Qualquer uma? Qualquer uma. Sério? Eu acho que essa fica mais bonita no alto mesmo. Olha, essa seda ela é legal, que aqui ela é desbotada, mas aqui ela é colorida. Olha lá o adesivão lá. Original, velho. Original. Bota essa, Gladys. Linha 4. Você tem linha 4? Tem. Então bota, bota ela. Bota ela um rabiolão. Botei um rabiolão pro Gladys. E aí, Gladys, ó. Esse pipa não vai me levar não? Vai não, né? Não viado? Tentei. Eu acho que você puxar é loucura. Olha o pescoção, rapaziada. A carrapeta é mais ou menos esse estilo aí, ó. Você pode fazer sem pescoço? Pode. Com a rabiola mais leve. Mas como essa rabiola é uma rabiola pesada, cara, é uma rabiola da fita grossa, então é pesada essa fitinha. É tipo uma loninha, né? Tamanho da pipa, o pescoço. É, mais ou menos o tamanho da pipa, o pescoço. Será que você corta um, Gladys? Fio 4. Isso aqui não tem teu? É o que? É uma charuta? Não, se acertar, é igual a charuta, só que é uma carrapeta. Na minha opinião, eu acho mais top, entendeu? O tenteio dela. Porque ela dá um tenteio assim, meio jogando o bico assim, ó. Então ela, tipo, quando você tenteia, ela vai entrando pra dentro, entendeu? Na minha opinião, mas tem gente que prefere charuta, outros preferem terremoto. Tanto que eu sou fã de terremoto, mas charutaça é muito parecido com isso aí. Ergue lá, vamos ver. Ergue lá. Gladys Zera vai botar a bita... Vai botar a cachalote. Olha o tamanho do monstro, bicho. Depois que ela sai do chão, ela fala de girar, tá? É. Ela tem que levantar a rabiola. Isso é igual latão. Enquanto tá subindo, tá girando. Tentei, Gladys. Tentei que ela para, Gladys. Tentei, Gladys. Olha que coisa mais maravilhosa, bicho. Olha isso. Para ela no alto, Gladys. Olha que coisa linda, bicho. Olha que linda, cara. E o cara já tá te chamando por ela ali, hein? Não, peraí que passou de baixo aqui, ó. Ih, Gladys. Embolou a linha. Passou por baixo, ó. A linha embolou, nós não conseguimos embolar. Vai ter que ir com linha 10, hein? Não, emenda aqui. Ah, não. Beleza. Emenda aqui. Gladys, do céu. Tenta entrar em contato perto do cabreço, que daí pega o fio 4, entendeu? Sim, sim. Nossa, que difícil de controlar ela aqui no baixo. Vai, mete linha, Gladys. A linha do cara vai bater na tua. Nós, nós é doido. Nós é doido. Com a linha 10, com a linha 10 vai dar ruim, muito ruim. E o cara de raio ainda, a chance de cortar com a linha fina dessa aí, com um vento desse. Se o vento tivesse fraco, rapaziada, é bom. Mas o vento tá muito forte, cara. Tô com dó da pipa, coitada. Larga, galera. Larga tudo, galera. Larga, galera. Larga tudo, galera. Hã? Rapaz, você é uma gilete. Ei, fica foda a linha 10 com a pipa muito pesada, né, velho? Mas, tá doido? Mas, também, se o cara puxar, é um reladinho, é só o cara de quarto. Bora, enrola, Gladys. Olha lá, Gladys. Tem uma rainha vermelha lá, ó. É dele aqui, ó. Aqui, Gladys. Meteram outra, ó. É dele aqui, ó. Não, aqui, ó. Na nossa mão, ó. É, ela vai nela. Vem mais pra cá, Gladys. Larga, Gladys. Vem mais pra cá, Gladys, Larga, Gladys. Olha aí. Vua pra linha 10, velho. Daqui a pouco os caras vão achar que você está puro. Sei que não mostra esse herói aí na carretilha, não. Mas cada tenteada dela vai ali com força. Vai, vai, porque ela é pesadona, cara. Ela é pesadona. Você larga. E você vê que ela tenteia assim, ó. É o que você falou. Ela vai em cima e embaixo. Ela vai assim, cara. Ela vai comendo. Ela vai pra cima e pra baixo comendo o vento, entendeu? Ou seja, se ela for de um lado ou do outro, o cara não foi esperto? Não, GG. Você quer ver um vento mais fraco, com fio 4, áspero, grossa, tipo umas 3, 4 passadas e você só aqui descarregando, ó. Velho, você manda a metade do festival. É sensacional. Linha 10. Você está com linha 10, cara. Linha 10. Bom, e aí? Vamos com a escada da delícia de lado, hein? Gladys, lá em cima os caras ergueu embaixo de novo. Ergueu. Ergueu embaixo de novo. Ô, Gladys. Cadê a pipa? Cadê aí? Ah, estou vendo. Descarregando. Já foi, Gladys. Meu Deus, Gladys. Ah, outra, Gladys. Olha lá, outra, Chef. Rapaz? Só o peso. Ué? Já cortei já, rapaz. Ué? Eu não vi, não? Só o peso. Que isso, cara? Chefão, você está doido, cara. Isso aí, isso aí é... Você acha que é a linha ou você acha que é a pipa ou é o pipeiro, Gladys? Pipeiro não é não. Pipeiro não é não. É a linha. Essa linha aí, rapaziada, é um fio 10, certo? Dois passes. Eu estava lembrando que era um, mas não é não. Eu lembrei agora. É dois passes essa linha, fio 10. E o Gladys está botando com uma pipa que não tem nada a ver com o relo. Que é uma pipa gigante no vento forte. Vocês têm ideia? 24 km por hora. Com rajada de até 28. Só para vocês terem ideia do vento. Pesado. E está indo, né, cara? Está indo. Olha lá a mini raia lá, Gladys. É daquele cara lá, ó. Daquele cara lá, ó. Aquele que ele de branco, ó. Agora ela sobe pesando uma tonelada. Só vai, só vai. Meu Deus, cara. Não está aguentando, não? Está não. A pipa está no alto. Não, então abaixa, Gladys. Deixa os caras tirarem a régua entre eles. Eles vão. É, eu vou deixar. Eu tenho uma grandona para cada um. Deu? Deu. Vou lá filmar para você ver. Eles vão se matar. Eles vão se matar. Eles vão se matar. Vamos, vamos. Olha lá. Eu dei uma grandona para eles, ó. O Gladys não quer mais cruzar com vocês. Deu uma grandona para cada um, ó. A biolinha boa, até. Mas eu vou com linha. Essa linha cinza aqui é aquela que era minha. Aí, ó. Eu dei a linha para eles. Eles conseguiam desembolar. Erg, velho. Erg com essa cinza aí que acabou para o Gladys. Porque o Gladys está de linha 10, pô. Essa linha aí, ela é muito mais resistente. Eu vou lá filmar o Gladys. O cara está embaixo do Gladys. O Gladys está em cima. Eu não entendi nada, velho. Vai jogar já, ó. Tente ir e larga, Gladys. Tomou, Gladys. Tentei junto também. Foi atrito com atrito. Tentei o Gladys. Só que lá... Vai não, vai passar. Só que lá é aquele fio 4 meu. Esse cinza que está ali, ó. Que ele desembolou. Acabei de mostrar, velho. Sim. Eu falei para você que era problema. Foi na linha 10, né? Vou ver aqui agora. Olha a xepa toda atrás. Olha lá. Olha como que aquele cara lá embaixo corre. É, foi na linha 10 mesmo. Foi na linha 10. Não dá. Tentear contra fio 4 é problema, cara. Aí, mostra aí. Por isso que eu puxei mais. Se você tentear largandinho, dava bom. Largando legal. Mas foi bom o vídeo, Gladys. Foi bom. Foi massa, cara. Regaçou no vídeo, velho. Sem palavra para tu, viu? Então, Gladys aí, rapaziada. Vocês podem vir aí comprar pipilinha com ele aí. O que você achou da linha, Gladys? Rapaz, a linha é fora do normal. Surreal. A linha, ela corta sozinha. Sozinha, velho. Sozinha. Você viu? Não é desachar, não. Mas ali tinha linha de todo tipo. Essa linha cortou todas as outras. Ela só perdeu para a linha do chefe. Agora vai falar que não tem como. Perdeu para uma linha para um nível mais alto que a dela. Mais alto que o dela. Sim. Que é essa aqui, ó. Ó. Que é essa aqui. Ela ganhou de todas as outras linhas. Ela perdeu para mim a própria linha, rapaziada. Então, não tem o que dizer sobre a linha, né, Gladys? E ela desmocou um monte de linha ali, pô. Fio 10. Cortou, cortou várias linhas. Vários fabricantes ali ela cortou. Não, rapaz. Tá doido? Não, rapaz. 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 Só que. Eu vejo a gente lá. Eu sincechalei. Tinha da terra. Mas agora eu vou. Ela é a terra. Obrigado.